TCE em Pauta, as principais informações do Tribunal de Contas do Maranhão para você cidadão. Olá, começa agora o programa TCE em Pauta, o informativo semanal do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Fazer com que os Tribunais de Contas brasileiros atuem com maior agilidade e apresentem elevado padrão de qualidade em todos os seus procedimentos. Esse é um dos objetivos do projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, desenvolvido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM. O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão recebeu, no mês de setembro, a Comissão de Validação das Informações do Projeto Qualidade e Agilidade. A comissão veio realizar a verificação da conformidade da avaliação de desempenho do TCE maranhense, no âmbito do marco de medição de desempenho dos Tribunais de Contas, MMD-TC, ciclo 2022. No programa de hoje, recebemos o Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e Diretor de Controle Externo da ATRICOM, Jailson Campelo. Ele vai falar sobre o Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas e o que pode ser feito para que o controle externo seja efetivo. Seja bem-vindo. O Projeto Qualidade e Agilidade dos Tribunais de Contas, que é a ATC, foi idealizado pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, ATRICOM, para fortalecer o controle dos recursos públicos, ampliar o controle social e estimular a transparência das informações, das decisões e da gestão das cortes de contas. Quais as principais características desse projeto? Esse projeto foi concebido para buscar um aprimoramento dos Tribunais de Contas do Brasil. Nós temos trinta e três Tribunais de Contas no Brasil, cada qual com a sua lei orgânica, com seu regimento interno, com suas resoluções, diversos normativos e fazendo o mesmo trabalho de fiscalização das contas públicas. Mas esses tribunais se comunicavam muito pouco. Então nós tínhamos vários tribunais agindo de determinada forma sem muito contato com os outros tribunais. Nós costumamos dizer que nós éramos ilhas e aí a partir do marco de medição desse projeto de agilidade e qualidade, nós nos tornamos um arquipélago e agora praticamente um continente. Os tribunais estão conversando entre si. Esse trabalho mesmo que está sendo feito aqui agora é uma equipe de fora do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão que vem para fazer uma avaliação dos serviços prestados pelo Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. E os aspectos que são verificados nesse programa, eles envolvem desde a estrutura física do tribunal, estrutura de tecnologia da informação, o pessoal, capacitação das pessoas, como funciona a ouvidoria do tribunal, que é essa que tem o contato direto com o cidadão, cidadão participando do processo de fiscalização, o chamado controle social, que é imprescindível hoje em dia nenhum tribunal, mas trabalha sem estar ouvindo, sem dar oportunidade para que o cidadão participe também desse processo. Por quê? Porque ele é usuário do serviço. As políticas públicas são destinadas a melhorar a vida das pessoas, então elas precisam, elas têm interesse e precisam participar desse processo. Então, o programa, ele abrange toda a estrutura do tribunal. Então, verifica desde a sua estrutura física e de pessoal, o estudo da tecnologia da informação, mas também os procedimentos, os seus processos, de que maneira é realizada a fiscalização. É um programa, portanto, bem abrangente que envolve toda a organização, o tribunal de contas. Para o desenvolvimento do projeto qualidade e agilidade dos tribunais de contas, foi realizado um diagnóstico dos tribunais de contas brasileiros em relação a esses aspectos. O que esse diagnóstico revelou? Esse diagnóstico que já está na sua, no seu quarto ciclo, não é? Ele identificou inicialmente que os tribunais de contas até tinham uma estrutura física, é, bem composta, é, uma estrutura de pessoal também, é, relativamente, é, suficiente para o seu trabalho, embora a gente saiba que a demanda é muito grande, pessoal treinado, muito capacitado, mas que nós não estávamos seguindo as normas internacionais de auditoria. Então, o nosso trabalho de fiscalização, embora um trabalho consistente, ele não seguia as normas internacionais. Então, o que nós estamos observando agora são os tribunais de contas buscando um aprimoramento no sentido de, é, seguir as normas de auditoria no setor público, que hoje aqui no Brasil nós já temos, já incorporamos essas normas que, é, eram chamadas ISSAIs, nós incorporamos elas todas aqui no Brasil e os tribunais de contas estão, é, já agora, né, utilizando essas normas internacionais, todos os tribunais, é, treinando, capacitando o seu pessoal, é, nessas normas internacionais e nós podemos, então, é, atestar que agora nós fazemos um trabalho muito mais profissional do que nós fazíamos e quem ganha com isso, claro, é a população usuária dos serviços públicos. De que forma a adoção de procedimentos estruturados e padronizados pode contribuir para a elevação da qualidade operacional dos tribunais de contas e para a maior efetividade das decisões por eles tomadas? Os tribunais de contas, ao longo de muitos anos de atuação, eles mantinham uma certa distância em relação aos juridicionados, ao fiscalizado. Então, o tribunal de contas, basicamente, trabalhava com processos, fazia os seus julgamentos da, das contas públicas, mas, é, isso não tinha um resultado efetivo, é, no que se refere a melhoria da vida das pessoas. Então, com esse programa de, de, de avaliação da, da estrutura e do trabalho dos tribunais, nós conseguimos identificar, conseguimos identificar a necessidade de o aprimoramento desse trabalho, de que o tribunal possa sempre atuar, tendo em vista a melhoria da vida das pessoas. Quer dizer, a nossa função não é julgar contas, não é da celeridade aos nossos processos, isso é importante, nós trabalhamos com o processo, mas por trás do processo existe a vida das pessoas. Então, em última instância, os tribunais de contas servem para melhorar a vida das pessoas, avaliando as políticas públicas. Então, esse trabalho todo vem despertando nos tribunais de contas a necessidade dessa mudança. Quer dizer, ampliar a nossa, o, o nosso trabalho, não é só fazer a conformidade, as auditorias de conformidade, aquela fiscalização normal que a gente faz, de verificar quanto foi gasto em educação, quanto foi gasto em saúde, se os processos licitatórios foram feitos, isso aí continua sendo feito pelos tribunais, né, verificando a conformidade. Mas nós ampliamos o trabalho de fiscalização e passamos a verificar o resultado das das políticas públicas. Então, por exemplo, a educação não é suficiente eu verificar quanto foi gasto em educação por determinado município. Eu tenho que verificar se a educação melhorou. Então, como eu disse, melhorar a vida das pessoas em todos os âmbitos. Não adianta eu verificar, por exemplo, se a saúde, se o determinado município ou o Estado gastou o percentual mínimo em saúde. É preciso verificar se a prestação do serviço de saúde, se a política pública saúde do Estado e dos municípios, ela melhorou de alguma forma para prestar melhores serviços para o cidadão. Então, essa ampliação do trabalho eu considero como muito relevante e isso está sendo proporcionado exatamente a partir desse diagnóstico que foi feito lá atrás. No programa TC em pauta de hoje, estamos entrevistando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Piauí e diretor de controle externo da Atricom, Jailson Campelo. Na perspectiva da Atricom, a que pontos os gestores públicos devem estar atentos para que as políticas públicas sejam desenvolvidas adequadamente? Não há um município do Brasil, mais de cinco mil quinhentos e sessenta municípios que não tenham programas que são concebidos nos seus orçamentos. Programa de erradicação do analfabetismo, programa de alfabetização na idade certa, programa de vacinação das pessoas, programa de coleta de resíduos sólidos, né? Que é a limpeza pública e os nossos municípios e também estados não têm uma cultura de avaliar o resultado desses programas, de avaliar cientificamente, criando indicadores. Então, como é que eu meço, por exemplo, a educação? Como é que eu verifico que a educação está andando pra frente? Mas de determinado município eu preciso criar indicadores, eu preciso criar indicadores. Eu tinha tantas pessoas que eram analfabetas, hoje esse número reduziu. Eu tinha pessoa, distorção, idade séria, pessoas que não estavam sendo alfabetizadas na idade correta, porque isso tudo causa problema lá na frente para aquele que foi alfabetizado na idade, que não é a idade que os estudiosos dizem que é adequada. Programa de evasão escolar, por que que as pessoas, as crianças, os jovens e adultos deixam, abandonam a escola, o estudo no meio do caminho? Por que isso acontece? Então, isso tudo é um trabalho, é uma política pública que precisa ter os seus resultados avaliados e o Tribunal de Contas colabora com o administrador. O Tribunal de Contas não faz a política pública. Quem faz a política pública é o poder executivo, é o município, é o Estado. Mas o Tribunal de Contas avalia e no avaliar essa política pública ele indica caminhos a serem seguidos, ele induz os órgãos públicos a fazerem a política pública atingir o seu objetivo. Nós nunca podemos esquecer que as políticas públicas são meio para atingir uma finalidade, a finalidade melhorar a vida das pessoas. Então, eu digo isso com muita tranquilidade. Hoje, todos os Tribunais de Contas do Brasil estão trabalhando, tendo em vista o cidadão e a cidadã, ou seja, a vida das pessoas. De que forma a transparência das informações e a participação dos cidadãos pode contribuir para que esse objetivo seja alcançado. O cidadão precisa compreender que tanto a Prefeitura como o Estado, os órgãos públicos, eles funcionam, precisam de recursos financeiros. O cidadão precisa compreender que os recursos financeiros que são utilizados pela administração pertencem a ele, cidadão. Pra você que aí no seu bairro compra um sabonete numa mercearia, naquele valor estão inseridos tributos. E é com esse valor que a administração vai garantir as políticas públicas. Portanto, esse recurso, ele é sagrado, ele é um recurso do cidadão. Daí porque os órgãos públicos precisam demonstrar de maneira transparente como é que aplicam esses recursos. E os tribunais de contas se prestam a isso mesmo, a assegurar que haja essa transparência. Então, as pessoas, os gestores que administram recursos, eles administram recursos financeiros que não lhe pertencem, que pertencem ao povo. Daí porque eles precisam prestar contas e prestar contas de forma transparente. E a política pública, ela é voltada para melhorar, como eu estou insistindo nesse ponto, melhorar a vida das pessoas. Então, as pessoas têm um interesse direto nisso. Precisam participar. As pessoas precisam participar, tanto porque os recursos são dela, como também os serviços são destinados a ela. É um dever do poder público melhorar a vida das pessoas, assegurar que haja limpeza pública, assegurar que as unidades de saúde estejam funcionando adequadamente, que tenha um profissional de saúde para atender as pessoas na hora que elas precisam, que o medicamento tem que estar lá no posto de saúde, assegurar que as o o ano letivo seja seguido, que são duzentos dias de de ano letivo, que os professores precisam estar devidamente treinados, capacitados, que a merenda escolar precisa ser capaz de nutrir o estudante, não é? Ter merenda escolar com em quantidade e em qualidade. As escolas precisam estar equipadas, vejam nesse agora, por conta da pandemia, os estudiosos estão dizendo que houve um prejuízo muito grande, que nós não sabemos ainda nem calcular, porque faltou a exposição do aluno ao professor, que é fundamental. Então, nós precisamos corrigir isso, não é? Isso é um problema dos gestores públicos, mas é um problema do cidadão, porque afeta diretamente as nossas crianças, os nossos jovens e adultos. Então, isso é do interesse da população, por isso é que cada vez mais nós estamos buscando fomentar o o controle chamado controle social, que é a participação direta do cidadão e da cidadã nesse processo de fiscalização. O controle externo é uma atividade complexa, que envolve a análise detalhada de um imenso volume de informações. De que maneira a tecnologia da informação tem impactado essa área e como as ferramentas desse campo de conhecimento, tem sido utilizadas para proporcionar maior qualidade e agilidade aos tribunais de contas. Antes da pandemia, nós já tínhamos um investimento muito grande em tecnologia da informação. Diversos programas, por exemplo, para receber informações dos municípios, você imagina, por exemplo, o estado do Piauí são 224 municípios. Minas Gerais são 800 municípios. Então, como é que os tribunais iam dar conta desse serviço se não se utilizassem de tecnologia da informação? Então, em muitos aspectos dos tribunais já investiam, investiam muito. O Tribunal do Maranhão também é o exemplo desse, com certeza absoluta, de investimento na tecnologia da informação. Mas aí veio a pandemia. Então, com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar, porque os tribunais não pararam de fiscalizar. Os tribunais continuaram fiscalizando durante a pandemia, com toda a problemática que nós todos enfrentamos, né? Uma coisa que ninguém iria imaginar que tivéssemos que passar por isso, né? Mas nós podemos dizer que os tribunais de contas, justamente por conta da tecnologia e da informação, conseguiu continuar fiscalizando e até ampliando, porque nós passamos a fiscalizar também a aquisição, a aquisição de EPIs, a aplicação das vacinas, a sequência adequada da aplicação das vacinas, a manutenção ainda do ensino, né? Por meio da internet para os alunos, para segurar que não houvesse a paralisação total das aulas. Então, embora tenha havido sim, nós reconhecemos isso, muito prejuízo para os alunos, ele não foi maior exatamente porque os tribunais de contas continuaram fiscalizando e exigindo que os gestores mantivessem de alguma forma o ensino. Então, depois da pandemia, a TI, que já era algo assim, imprescindível para o nosso trabalho, ela se tornou mais do que isso, né? Essencial e nós não fazemos nada sem a tecnologia da informação. E é o que nós estamos fazendo, criando, inclusive, mecanismos de controle que são automáticos, né? Feito pela própria máquina, né? A partir de uma estrutura, análise de riscos, né? Os tribunais têm feito um trabalho muito consistente no sentido de assegurar o acompanhamento para e passo da gestão. Então, nós acompanhamos hoje os extratos bancários, as contas bancárias em tempo real, nós acompanhamos a prestação de contas em tempo real, nós acompanhamos as licitações e os contratos também em tempo real, tudo isso por conta da tecnologia, da informação, que é seguramente um caminho sem volta. Em sua percepção, quais os desafios e perspectivas do controle externo brasileiro para os próximos anos? O principal desafio dos tribunais de contas do Brasil é seguramente assegurar que a vida das pessoas melhorem. Nós fazermos aquela transição da fiscalização somente de conformidade para uma fiscalização que analise o resultado das políticas públicas. O propósito dos tribunais de contas, isso já está, de certa forma, compreendido pelos tribunais de contas. O propósito dos tribunais de contas não é a fiscalização, o propósito dos tribunais de contas é melhorar a vida das pessoas. Então nós precisamos, e esse é o grande desafio, nos estruturar para avaliação das políticas públicas e apontar rumos, rumos para a gestão, para a gestão pública, os rumos que eles devem trilhar exatamente para melhorar a vida das pessoas. O cidadão precisa compreender, os tribunais de contas são o seu aliado, são os seus parceiros. Se a vida do cidadão não está boa, o tribunal de contas não está cumprindo adequadamente o seu papel. O nosso papel é esse, de ajudar a segurar a melhoria da vida das pessoas. E você pode acompanhar mais informações sobre o Tribunal de Contas do Estado em nossa página na internet www.tcema.tc.br Termina aqui o programa TCE em pauta. Até a próxima edição. TCE em pauta é uma produção da assessoria de comunicação do Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Rádio Timbira.